Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Acabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos de pré-jogo, Paraná e Cruzeiro. Você vai ver como assistir, escalações, desfalques e arbitragem desse confronto válido aí pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E o Cruzeiro aí vai cheio de desfalques, a maioria de jogadores assim que já estão saindo do clube não vão pro jogo, né? O Cruzeiro tirou o Kaká, que ia ser o titular hoje, o Cruzeiro tirou e a gente vai falar mais sobre isso no vídeo separado e hoje também durante o pré-jogo aqui a gente vai comentando, viu? Tirou o Kaká, tirou o Manuel, tirou o Filipe Machado, vai só com o zagueiro, vai só com o zagueiro, o outro vai improvisado ali, possivelmente vai com o Adriano, né? Então, tipo, a gente vai ver aí a escalação. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar aí nos comentários a sua opinião. Porque, galera, em um fim melancólico, Paraná e Clube e Cruzeiro encerram as suas participações ali na Série B desta terça-feira, às 9h30 da noite, na Vila Capanema, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O antepenúltimo colocado, Paraná, está rebaixado para a Série C com uma rodada de antecedência. O Tricolor perdeu para o Oeste na última terça-feira fora de casa e não tem mais chance de permanência. Junto ao time paranaense, caíram o Oeste, Botafogo, São Paulo e Figueirense. Em forte crise, o Paraná viu seu então presidente Leonardo Oliveira renunciar e convive com salários atrasados. O Cruzeiro também entra em campos sem objetivos na competição, está em 12º colocado na tabela com 48 pontos e a Raposa não tem risco de queda e nem chance de acesso. A última vaga está entre Juventude, CSA e Havaí. Na última semana, em comum acordo técnico, o Felipão ainda deixou o comando técnico do time e a gente vai cheio de desfalques com auxiliar técnico no comando, mas o Cruzeiro vai só cumprir tabela mesmo. E o Paraná também, né? E a transmissão do jogo de hoje vai ser pelo Premiere com a narração do Rogério Corrêa e comentários do Bob Faria e em tempo real você acompanha pelo GE, né? Com lance de vídeos exclusivos, viu? Então agora bora para as escalações, porque o Paraná do técnico Márcio Coelho, né? Que vai aí comer a Renan Bressan, que é um dos raros destaques da temporada e retorna de suspensão para a partida e entra no meio de campo no lugar de Gabriel Cazu. Esse Renan Bressan é bom jogador, hein, mano? É bom o Cruzeiro ficar de olho. Já o zagueiro Salazar e o lateral Jean Vitor, que estão suspensos, desfalques com o time paranista. Rafael Lima e Juninho devem ser os substitutos, respectivamente. E esse aí é o provável time do Paraná, que vai com o Renan no gol, lateral direita Paulo Henrique, a zaga Rafael Lima e o Hurtado, fechando ali o quarteto defensivo com o Juninho na lateral esquerda. Vai com o Cal de primeiro volante, Igor Meritoli segundo volante e o Renan Bressan como meia, né? Meia atacante. Aí vamos com três atacantes, aqui é o Thiago Alves pela ponta direita, Andriu ou o Caio, pode ser o Caio ali entre no lugar do Andriu na ponta esquerda, e o Bruno Lopes lá na frente do centro avante, né? Nessa equipe do Paraná, né? Paraná, velho, não sei o que aconteceu com o Paraná. Uma equipe que estava, tipo, no início do campeonato estava liderando e terminou rebaixadas, velho. É triste, né, mano? Você vê o que uma má gestão faz com o clube, né? E, tipo, o Paraná estava beleza, velho. Os caras estavam muito bem lá com o Aal, né? O Aal, que hoje é treinado lá do Cuiabá, subiu com o Cuiabá. O cara perdeu pro Cruzeiro naquela parte lá, vocês lembram que o Cruzeiro ganhou 2x0 do Paraná no Mineirão. E aí os caras falaram, mano, como que você perdeu pro Cruzeiro, cara? Todo mundo ganha do Cruzeiro e tu perdeu, tá demitido, rua. E aí o time, né, aí tá rebaixado agora, né? E quem está fora da equipe do Paraná é o Fabrício, o Luan e o Bruno Gomes, que estão no Departamento Médico, e tem o Salazar e o Jean Vitor, que estão suspensos. Pendurados eles são o Juninho e o Luan, mas, tipo, já era, né? Não adianta ter pendurado, é o último jogo aí do campeonato, né? Falamos aí da equipe do Paraná, bora falar da equipe do Cruzeirão, porque o técnico hoje vai ser o Célio e o Lúcio, e nós estamos aí sem ambições nesta última rodada. O Cruzeiro terá um time muito modificado pra partida, por suspensão a gente não tem o Fab, nem o Ramon, nem o Ayrton, que serão os desfalques. Aí tem o Manuel e o Felipe Machado que ficam fora por lesões musculares, que eu não acredito ser verdade, eu acho que eles estão aí fora porque vão embora, viu? Eu acho que estão ali nessas negociações e o Cruzeiro não vai permanecer. Ele já falou, mano, então valeu, tchau, obrigado, né? Já podem sair, não precisam nem ir pro jogo, até porque não vale nada. Se eu fosse o Cruzeiro, eu mandava o Sub-20, né? Só que o Sub-20 tá voltando de treino agora, então não vai dar muito certo, né, galera? E aí, a gente não tem o Manuel, né? O Felipe Machado, né? E tem o Marcelo Moreno que ainda tem retomado aos treinos aí em campo, que também tava machucado nos últimos dias. Aí tem o Kaká, que seria o substituto do Manuel, né? Natural na zaga ali, do Manuel ou do Ramon? Do Manuel não, do Ramon, né? Só que aí, ele foi liberado pra resolver seus problemas particulares. Por quê? Porque o Cruzeiro tá vendendo ele pros japoneses lá, beleza? O Cruzeiro tá vendendo e já falou, mano, pode tá liberado aí, resolve aí seus problemas que a gente tá te vendendo, é nóis, né? Por isso, o volante Adriano deve ser improvisado ali ao lado do Paulo, que vai o primeiro jogo dele como titular no profissional do Cruzeiro. Assim, o Rafael Luiz, que é o lateral de jeito de origem, também deve ser improvisado no meio, né? E a provável escalação do Cruzeiro é essa aí pro jogo de hoje, que vai com o Lucas França no gol, ou o Vitor Eudes. Eu gostaria que fosse o Vitor Eudes, que eu acho que ele foi melhor, né? Quando ele entrou do que o Lucas França. E na lateral direita tem o Raul Cáceres e a zaga, Adriano e Paulo Eduardo. E na lateral esquerda, Matheus Pereira, viu? Esse quarteto aqui do Cruzeiro, cara. Tá, mano, tá muito bravo, velho. A gente aqui não tem, tipo, nem zagueiro, né? O Paulo é monstro, o Paulo é o monstro, mas o Adriano tá improvisado, né? Então, tipo, se o Cruzeiro vender o Kaká, vender o Manuel, não, nem vender, só sair. A gente fica só com o Ramon e o Paulo pra próxima temporada. Eu acho que o Paulo é muito bom jogador e eu acho que ele merece ser titular assim, mano. É, tipo, galera, no ano passado, entre junho e novembro, ele podia assinar um pré-contrato, porque o Cruzeiro não tava... Tava renovando com ele, mas não tinha renovado ainda. E adivinha quem vem atrás dele? Atlético Mineiro, Red Bull, Bragantino, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Mano, Inter, Grêmio, todo mundo queria um menino. Só que ele falou, vou ficar no Cruzeiro. Né, não quis sair pra time nenhum, quis ficar no Cruzeiro, né? E aí, hoje ele tá aí. Tá ganhando suas primeiras oportunidades e tá merecendo, joga muita bola, mano. Nosso primeiro volante hoje é o Jadson, né? O Jadson aí também tá fazendo um bom campeonato aí. Quando ele entra, não compromete em nada, né? O problema é que ele é bem caro, né? Então, a sequência dele pra próxima temporada também deve ser avaliada aí pelo Cruzeiro. E aí, como segundo volante, vai o Rafael Luiz, que é lateral direito de origem. Ele joga na lateral esquerda também, mas o Cruzeiro tem os dois laterais, mas não tem meia. Não tem meio campo ali. Eu entraria até com o Claudinho, né? Se eu fosse o maluco lá, né? O Célio Lúcio. Mas eu não sei, né? Eu acho que ele não vai, né? Então, tipo, vai o Rafael Luiz. Aí tem o Giovanni Picolomo ali, né? Junto com ele de meio campo. E aí a gente vai com os nossos três atacantes, que é o William Potker, o Wellington ou o Stane na ponta esquerda. E o Rafael Sobbs lá na frente. Rafael Sobbs aí, que é o artilheiro da equipe na temporada, né? Vem metendo muitos gols aí nesse time do Cruzeiro. E tomara que fique pra próxima temporada, né? O William Potker também, viu, galera? O William Potker aí, ele não tem salário atrasado com o Cruzeiro, viu? Porque os salários dele são pagos pelo Internacional, viu? Até maio, se eu não me engano. Maio ou março é o Inter quem paga, viu? Porque isso aí veio naquele negócio do Maurício lá, né? Que o Maurício foi, o William veio e o Inter quem pagou os salários dele, né? Mas ele aí tá em dia, mas a galera não. Então é bom o Cruzeiro aí arrumar uma fonte de receita que tem esse salário, já baixar essa folha pra não ficar tendo que vender promessas sempre pra pagar salário, né? É bom colocar, tipo, ah, eu consigo pagar aí 3 milhões por mês de salário? Fechou. Vou pagar 3 milhões por mês de salário? Ah, não vou pagar 6, não vou pagar 10, né? A gente hoje toma uma dívida aí de 10 milhões com os jogadores, é ridículo, né? Quem está fora da equipe do Cruzeiro é o Henrique, o Léo, o Manuel, o Felipe Machado que estão lesionados, o Marco Antônio que tá naquela parte de fortalecimento muscular e o Kaká que tá liberado pra resolver seus problemas pessoais, que é a venda dele lá pros japoneses. E tem o Fábio, o Ramon e o Ayrton que estão suspensos, viu? Pendurados o Cruzeiro tem o Adriano, o Lucas França e o William Potti, que é mais como eu disse na época do Paraná, né? Na escalação do Paraná, não importa tanto porque já acabou o campeonato. O árbitro de hoje vai ser o Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul. Assistente número 1 vai ser o Leirston Peng Martins, também do Rio Grande do Sul. E o número 2 é o Lúcio Beiersdorf-Fluer, né? Esse é o nome dele aí, Beiersdorf-Fluer, né? Do Rio Grande do Sul também. O quarto árbitro é o Leonardo Ferreira Lima, do Paraná, né? Que o quarto árbitro sempre é do Paraná, né? Igual, tipo, no jogo lá contra Cruzeiro e Náutico, né? O Fábio foi expulso por causa do quarto árbitro. Quarto árbitro é o Mineiro, né? Porque o jogo, o cara é sempre do estado onde é o jogo, né? Então, tipo, mano, safado. Não é? Tô zoando, zoando. Ele dedurou lá o Fábio, né? Infelizmente. Então, galera, todo mundo aí escalado pro jogo de hoje. Tomara que dê certo. Tomara que o Cruzeiro vença. Minha tabelada é 2x0 Cruzeiro. O Paraná tá bem debilitado aí no campeonato. A gente consiga fazer uma boa partida, né? Tomara que dê certo. Então, esse foi o vídeo de agora. Obrigado você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo com seus amigos. Deixa o like. Deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.